Um acidente causou a morte do motorista de um carro hoje à tarde na BR-354, próximo a Bambuí. Veja aí como foi nas imagens dos nossos parceiros da TV Bambuí. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o caminhoneiro contou que seguia sentido Iguatamba-Bambuí quando foi atingido pelo palho. Ele disse que o veículo trafegava no acostamento em baixa velocidade e repentinamente invadiu a pista. No carro estava apenas o condutor, Antônio Horácio de Carvalho, de 77 anos, que morreu na hora. É estranho esse caso, né? Muito estranho mesmo. Eu estou vendo aqui, observando, o caminhão está na contramão. Agora a gente tem que saber o que aconteceu, por quê, né? Várias hipóteses. Por exemplo, o caminhão está andando na mão, certo? Suponhamos, se eles estão no mesmo sentido, o que parece é que estavam no mesmo sentido. Quando o cara entrou, de repente, aí o motorista do caminhão pode ter tentado sair dele, foi tirando, tentar sair, não conseguiu. Por isso veio parar nesse local, né? Então tem que ser a perícia ou testemunhas, mas no boletim da Polícia Militar não fala de testemunhas, então só a perícia para realmente dizer o que aconteceu. Pode ter sido isso que eu falei, porque, segundo o motorista do caminhão, o carro estava no acostamento e, pela posição, eles estavam no mesmo sentido. Vai que o carro entrou e o motorista foi tirando para tentar sair dele. Infelizmente, não teve como e o motorista do carro morreu na hora. Lamentavelmente, ele que é natural da cidade de Bambuí. Lamentavelmente, não teve como e o motorista do carro morreu na hora.